Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí Há umas conexões aqui Que eu pedi pra Arfo, um novo parceiro do canal, fazer Acompanha aí Eu precisava, na verdade, deste conector aqui Que é um conector SMS Pra essas válvulas borboletas que eu estou usando agora Ele conecta nessa porca, é uma porca SMS E do lado de cá, eu tenho um macho de meia polegada Pra quê? Pra eu conectar o que eu quiser na real Mas eu vou conectar o DMFIT, em alguns casos Em outros casos, eu vou conectar a mangueira Que vem na Easybrew Pra fazer sanitização e fazer o SIP do meu fermentador, no caso Aí conversando com eles Eles me mandaram esse conector Me mandaram também uma porca É legal que os produtos deles vem com uma gravação escrito Arfo Que é o nome da empresa O acabamento é sensacional Sem brincadeira Vou mostrar pra vocês aí no foco É sensacional mesmo, de verdade Muito bom o acabamento E eles me mandaram também outras coisinhas mais Esse cara aqui que é o pescoço de ganso Pra que serve isso daqui? Isso daqui serve pra tirar a levedura da válvula de baixo Porque quando a gente vai extrair a levedura do cone de baixo Quando a gente abre a válvula Dependendo da velocidade que sai ali o líquido No caso a levedura Pode fazer um furo na cama de levedura E aí esse furo passa a cerveja Ao invés de passar a levedura Isso daqui reduz bastante esse efeito E como é que usa? É simples Eu não vou mostrar nesse vídeo usando Porque ainda a minha fermentação está rolando Mas eu vou mostrar em algum outro vídeo aí E quando eu fizer Eu deixo linkado aqui em cima Pra vocês verem Mas eu vou lá rosquear Nesse cara De novo, universal Então isso daqui eu posso rosquear na parte de cima Ou na parte de baixo Então dá pra eu tirar a cerveja da parte de cima? Dá, beleza, ok Dá sim Ah, dá pra eu conectar na parte de cima E tirar somente a lama E depois quando começar a sair a cerveja Eu tirar esse cara Conectar esse cara aqui Dá, tranquilo Estando tudo sanitizado Você pode fazer o que você quiser Essa é uma das vantagens do sistema SMS Eu digo uma das porque tem várias Aí eu conecto isso daqui A porca é a mesma A porca é universal Você comprando o SMS uma polegada Que é o que equipa No caso os fermentadores da GF NOX Beleza Você tá livre pra fazer o que você quiser Ó, mas dá pra eu fazer Essa conexão com uma rosca fêmea de meia polegada? Dá Dá pra fazer uma rosca de 3 oitavo? Dá É só falar com os caras da ARFA O que eles fazem Algumas conexões eles já vão ter Porque eu já conversei com eles lá Mas algumas pode ser que não, né? Então fica até dica pra eles É só falar com eles, beleza? Ah, e tem cupom, viu? Tá lá embaixo, mas tem cupom E aí você conectando esse camarada Lá na parte de cima Você retira a sujeira Depois você entra com aquele E pra tirar a lama Conecta na parte de baixo E o mais importante E o mais importante Abrir bem devagarzinho a válvula Então abrindo bem pouco a válvula Bem pouquinho mesmo Como é uma válvula borboleta Ela consegue deixar passar o fluxo Sem causar muita turbulência Diferente da válvula esfera Quando a gente abre um pouquinho a válvula esfera Por ela ter uma quinhinha ali na ponta Vai causar uma turbulência E a válvula borboleta não Ela trabalha assim Então ela vai abrir E o fluxo vai passar ali mais facilmente Mas o importante Na válvula esfera Ou na válvula borboleta Nas duas vão funcionar, tá? Mas o importante é abrir bem pouquinho Deixa passar bem devagar Quanto mais lento passar Melhor Quanto mais lento passar Aqui é o cone de baixo A levedura aqui em cima Quanto mais lento Mais vai descer tranquilamente, tá? E o objetivo é descer tudo Levar tudo Aqui só fica líquido E na hora que sair a primeira Cusparada de líquido Que é a cerveja Você fecha Ali você tirou toda a levedura O ideal é assim Agora Se você, por exemplo Tiver com o cone aqui Levedura até aqui em cima E abrir tudo O líquido que tá lá em cima Ele vai causar uma pressão Muito forte em cima Dessa massa E aí pode fazer um furo Fez um furo O líquido passa no meio No furo Da levedura E aí a levedura Acaba vindo Mas meio bagunçada Assim, sabe? E aí você leva Muita cerveja Quer dizer Você joga muita cerveja Afora Pra suprir Esse furo aí Que tem no meio da levedura Tá? No meio daquela cama de levedura Então é ideal Bem devagarzinho Fazendo assim Bem devagarzinho Vai com certeza Outra dica Pressão A pressão não pode estar altíssima Tem que estar ali Em torno de um Vai no máximo um bar Aí a gente tá falando Do cold crash Então se você quiser tirar Antes do cold Faz mais lento ainda No cold fica um pouquinho mais fácil Dá pra fazer um pouquinho mais rápido Mas mesmo assim É paciência, tá? O objetivo daqui É fazer lento Se fizer rápido Vai fazer o furo E aí não vai ter funcionalidade alguma Isso daqui Dá pra fazer sem isso daqui? Dá Só que a real é uma só Isso daqui Por ser fino e longo Ele causa uma pressão aqui Quer dizer, ele segura A fila indiana ali Ele fala Opa, vai devagar Então isso daqui ajuda demais, tá? Tanto é que na hora que abre Que eu já fiz uns testes Na hora que abre Não sai rápido E o objetivo não é sair rápido Sai bem lentamente Assim, sai bem lentamente Quanto mais lento Melhor novamente Além disso aí Eles me mandaram também Uma tampa cega Pra que serve essa tampa cega? Eu tenho todo o meu sistema ali De válvulas sanitizados Pô, eu não quero Perder a sanitização daquilo, né? E se eu puser esse adaptador Seja com o DM Fit Ou não na ponta Se eu puser dessa forma Vou ter que sanitizar de novo Aqui não Com a tampa cega eu sanitizo lá Deixo tudo certinho E fecho isso daqui, ó Próxima vez que eu for usar Tá 100% sanitizado Então isso daqui é pra fechar O meu bocal E no outro bocal eu deixo A torneira Que já equipa o fermentador E quando eu precisar Eu uso esse cara Então quer dizer Meu fermentador fica Em definitivo sanitizado Sempre que eu precisar Ele está pronto pra uso Bom galera Isso daqui era pra apresentar Então pra vocês O novo parceiro do canal Arfo Vocês vão ouvir falar Bastante deles Porque Tem muitas coisas Que eu vou fazer aqui E vou mostrar no canal Como usar essas conexões E vocês vão ver Muita utilidade nisso Além do que Se vocês precisarem De qualquer conexão SMS Qualquer conexão Inox Fala com eles Beleza? Isso aí Tamo junto Muito obrigado por assistir Até a próxima Cheers Aí esse daqui ó Ele veio Vou deixar uma foto aí pra vocês Veio com Veio personalizado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto